Angu! Angu! A mamãe, a mamãe, olha a mamãe. A mamãe! Cadê? Cadê a mamãe? Cadê? Não é a mamãe, é o papai. Cadê o papai agora? Agora vou assim, a sua mãe. Angu! Angu! O que é isso, o neném? Angu! Mandei um dedo! É, gu, gu, gu! Angu! Agora eu quero a minha mãe. A minha mãe. Cadê a mamãe? Olha pra mamãe. Cadê a mamãe? Não, não, mamãe não. Eu quero o papai, mas o meu irmão. Eu quero o papai, mas o meu irmão. A mamãe, olha a mamãe. A mamãe, a mamãe. Cadê a mamãe? Aqui! Olha pra mim! Ah, tá bom! Ei!